Olá pessoal! Olá meu povo! Tudo bem, né? Como está? Genki? Meu nome é Guilherme, mas vocês podem me chamar de Gui. Meu nome é Guilherme, mas vocês podem me chamar de Gui. E hoje nós vamos continuar meus estudos, então vocês são mais do que bem-vindos. Então, por favor, se você não se inscreva no canal, inscreva-se no canal, dê-me um like. Você vai me fazer muito feliz. Então, como foi seu dia? Como foi seu dia? E eu espero que também eu possa ensinar português, para que vocês possam aprender a minha bonita língua. E, por favor, eu sou brasileiro, e eu já fiz esse projeto. Eu aprendi 6 línguas antes de 35 anos. Eu sou 31, então eu tenho 4 anos para aprender 6 línguas. 4 ou 3. Então, vamos começar. Então, no anterior vídeo, yesterday, nós vimos o número de números. E hoje, nós vamos continuar. Eu estou muito feliz hoje, porque hoje foi um dia maravilhoso. Um dia muito trabalho e eu não consegui terminar a tradução. Então, a tradução é algo que eu realmente gosto. Mas é algo que você precisa colocar muita energia. Então, eu estou muito feliz. Eu estou aqui do gym. E, eu estou super excited para aprender de novo coisas. Então, vamos começar. Vamos começar. Basically, eu vou ler a frase em português e eu vou highlight a números. Então, a ideia aqui é para nós aprender a números. Of course, eu vou ler muito rápido em português. Então, você pode me seguir em português. E, se você quiser aprender português, repetir a frase em português. Então, eu vou ler português depois de mim. Eu não estou aqui para aprender inglês, espanyol, francesco, italiano ou japonês. Mas eu posso aprender português, porque é o que eu faço para um living. Eu sou um tutor no Pratly. Então, vamos ver. Então, vamos ver. Tem o número 9. 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 9 pessoas. Confirmaram sua presença na festa. Nenhum people have confirmed the attendance at the party. Nove pessoas confirmaram sua assistência à la festa. Nove pessoas confirmaram sua assistência à la festa. Basically, I'm practicing more Italian. Nove pessoas confirmaram sua presença na festa. Ok, I'm checking the French also. Nove pessoas confirmaram sua presença na festa. Opa, não. Confirmaram sua presença na festa. Nove pessoas confirmaram sua presença na festa. Ok, and in Japanese, Partyには 9人が参加することを確認しました. Ok, kakonin. Kakonin shimashita. I know this word, kakonin shimashita. Because in Japanese, that would say kakonin shite, kakonin shite. Essa é uma palavra que eu usava muito no Japão quando eu trabalhava lá. Kakonin. Kakonin é tipo confirmar, né? Então, a gente viu aqui o número nove. Tá? Again, if you don't understand what I'm saying in Portuguese, just keep, because we practice your listening. So, it's good for me to speak in Portuguese. I'm going to speak more in Portuguese, try to speak more in Portuguese in this video, because also my students that watch this video in the lesson, usually they speak more than me. Believe me or not, but I put them to read a lot to speak. So, if they don't, when they get to be confident, I'm starting to speak and we have a many dialogue. So, yeah, I'm going to speak more here in Portuguese. Então, eu vou falar mais em português. Até porque também, se você está, vamos, né, fazer as duas, né, português. Então, assim, você pode entender também um pouquinho, caso você esteja praticando em inglês. Ou seis idiomas, né? Por que não? Quando a gente está na escola, a gente estuda geografia, história física, matemática. Então, foda-se o que os outros falam. Eu vou estudar os seis idiomas e vou aprender os seis. Claro que isso daqui é uma parada a longo prazo. Então, é constância, né? Constância, constância, constância. Então, dez minutos atrasado para a reunião. Estou correndo. Dez minutos atrasado para a reunião. Estou correndo. Reunião. Open your mouth. Reunião. Ten minutes late for the meeting. Meeting. I'm running. OK. I don't know if you pay attention. In português, we short the pronoun. So, we don't say I am. We just say I'm running, né? Estou correndo. Diez minutos tarde para a reunião. Estou correndo. Diez minutos tarde para a reunião. Estou correndo. Diez minutos tarde para a reunião. Diez minutos tarde para a reunião. Estou correndo. Diez minutos tarde para a reunião. Estou correndo. Correndo. Eu preciso ver isso aqui em espanhol. Diez minutos. Estou correndo. Estou correndo. Estou correndo. Diez minutos tarde para a reunião. Estou correndo. Estou correndo. Diez minutos tarde para a reunião. Estou correndo. Diez minutos tarde para a reunião. Estou correndo. OK. É meio interessante, mas o francês parece que eles falam pelo diafragma, né? Diafragma. 10 minutos em retardo pela reunião. Estou correndo. É engraçado que esse estou... Estou, 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 estou. É bem similar. Ok. A gente vai ver o número 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. E aqui. 12. 12. 11 é meu. O meu. Número. Da sorte. 11 is my luck number. 11 é meu número de sorte. On. Diz. Onze. Onze. É meu número. Chose. 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 Ó. Estou falando bem. Onze. O italiano. El número. É meu número fortunato. É meu número fortunato. Aqui é uma coisa interessante. O italiano. Portuguesiano. So here I have a very interesting thing here. DTN. In Portuguese, usually I say to all my students, before, é o, meu número, before the number, before the possessive pronome, we use the article. So in Italian, in the Portuguese, they use o número fortunato. Why? Because in Portuguese, we have a contractions. We saw a contraction here. No, it's not here, but yeah, here, presença na feste. Então na feste, it's going to be at the, let's say, na. So we combine the preposition with the article, a la fiesta. Está vendo? No, in Spanish, they don't use contraction. A la fiesta. In French, I believe they have this contraction, like a para a, né? Então para a, talvez, I'm not sure, but a la fiesta. In Italian, I don't know. But anyway, there's something that I want to show you. So, 11, 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 11 Namba, é número? Vamos ver o número 12. Vamos ver o número 12. Meu cérebro está fritando. Mas bora lá. Doze meses compõe um ano. Doze meses compõe um ano. Most of this vocabulary I use with my students also. So it's good enough for to reveal. And also, you know, I want my students to be better than me. Especially the young boys. Doze meses compõem um ano. Doze meses compõem um ano. Twelve moms make up one year. Interessante sur make up phase, na phase one. Doze meses compõem um ano. Doze meses compõem um ano. Duz mois compõem um ano. Duz mois compõem um ano. Duz mois compõem um ano. Ande. Uma dica boa também. Às vezes eu vou para a academia e fico escutando audio books. Estou escutando um sobre minimalismo em espanhol. Doze meses compõem um ano. Será que é isso mesmo? ok então my reading in Italian it's actually it's funny because I'm studying French kind of like I haven't been studying French I don't know maybe one year and my reading in Italian in let's say one week become better than my reading French it's very not like let's say for me I feel that it's close Italian, Portuguese, it's close the pronunciation dotichimese, kompogono, uano juni kagetsu de ichi nei wo kozai shimasu ichi ni nei de não juni kagetsu de ichi nei wo kozai shimasu então juni kagetsu esse kanji é de mês kagetsu de ichi nei esse kanji é de ano o então é interessante porque depois a gente precisa estudar partículas no japonês mas vai vir automático eu espero então vamos ver o número 13 vamos ver o número 13 vamos ver o número 13 13 é considerado um número de azar em algumas culturas 13 é considerado um número de azar em algumas culturas 13 se considera um número de malas forte em alguma cultura I don't know, but I feel I'm getting better. Considering, 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 Consider, 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 considered, 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 considered. 13 is considered, a long number is from cultures. 13 se considera un número de mala suerte en algunas culturas. 13, 13, 13 is considered as a long number of African. 13, 13. 13, 13 is considered as a long number of African cultures. Cé300 que tu... Mage chu u, Mage chu chu, Mage chu chu, Mage chu chu de certaine couture, Mage chu chu de certaine couture, Mage chu chu de certaine couture, Voilà, Boa, O crédito é considerado um número fortunado em algumas culturas. Ok, interessante. Algune ou alcune? Algune, alcune, alcune. Ok, one question. If you are Italian, please comment to this video. You spell the L as L or L as U. Do you say alcune or you say alcune, alcune? Please, answer me. Ok, so, Jus-san wa Ichibu no Bun-kande, Fukitsu na Sujito-sa Heteimasu. Puta, eu não sei nenhum kande dessa porra, velho. Eu sei aqui. Heteimasu. Então vamos lá, 13. 13. Ah, and just one thing. This game in here, it's about a Constance. And, ah, remember that, Glenn, please. Ok, so let's put me here to a hotel. Ok, so, bom dia, Maria. Ok, bom dia, Maria. Good morning. So we saw that. We'll come back here. Bom dia, Maria. Bom dia, João. Como você está? Dormiu bem? Bom dia, João. Como você está? Dormiu bem? Let's say, I want to check this word here. Dormiu. So, did you? It's a question, so. Good morning, João. How are you? Did you sleep well? Tá, aqui é uma pergunta, tá? Então, por exemplo, o verbo aqui, ele está na forma infinitiva. Forma que você vê no dicionário, ele está usando o verbo do. No tempo passado, como auxiliar para fazer a pergunta. Faz sentido? Se não faz, a hora vai fazer. Buenos dias, João. Como estás? Dormiste bem? Bem? Dormiste bem? Buenos dias, João. Como estás? Dormiste bem? Bonjour, João. Bonjour, João. Bonjour, João. Como se vai? Estou bem dormi? Bonjour, João. Bonjour. Bonjour, João. Como está? Ai, dormi tudo bem, né? Ai, ai, dormi tudo bem, né? Oi, João, João. João. Gente? Nena? Como está? Como está? Não톱... Nemo, nemo, nemo. Ok. O haio, John. Genki desu ka? よく 眠れましたか? 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 知ったか? よく 眠れましたか? Estou bem? Dormi bem. Ok. De novo, sorry. Estou bem? Obrigado. Dormi bem? Sim. E você, Maria? Como está? Ok. Toma um beijo daqui. Estou bem. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. I did sleep well. Yes? And you, Maria? How are you? Estou bem. Gracias. Dormi bem. Sim. E tu, Maria? Como estas? Estou bem. Je va bem? Merci. Je... 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 Je dormi? Oui. E tu, Maria? Como ça va? Bien. Estou bem. Grazie. Oh, dormite bem. E si. E tu, Maria? Como esta? Genki desu. Arigato. Hi. Hi. Yoko remashita, Maria. O genki desu. Genki desu. Genki desu. Ok. Também estou bem. Obrigada. Dormi como um bebê. Para hoje tenho algumas reuniões no trabalho. E depois pretendo ir ao supermercado. É você. Posso. Também estou bem. Obrigada. Dormi como um bebê. Para hoje tenho algumas reuniões no trabalho. E depois pretendo ir ao supermercado. É você. I'm also fine. Thank you. I slept well. I slept like a baby. Para hoje tenho algumas reuniões no trabalho. E depois planeo ir ao supermercado. Como é você? Também estou bem. Gracias. Dormi como um bebê. Para hoje tenho algumas reuniões no trabalho. E depois planejo ir ao supermercado. E tudo. Eu dormi como um bebê. 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 Hoje tenho algumas reuniões no trabalho. Eu dormi como um bebê. 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 Então, tenho algumas reuniões no trabalho. Eu dormi como um bebê. Eu dormi como um bebê. Eu dormi como um bebê sempre com um bebê. ao trabalho e poi penso di andare al supermercado Ito Ok Homelay,私も 元気 desu. Arigato Be don Be Ah Baby noように 薬 練りました 薬 練りました 今日は仕事で いくつかの うー あいが あいが あり その スープ スープマーケットに いく いっしょ です いく いっしょ です あなたは あ quase hein esse foi quase que eu li tudo essa porcaria caralho 私も 元気 です ありがとう ベイビー ベイビー のように ぐす 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 り かし とき ように あき あ なく ぐ ぐ ぐす に ね もり ました きょうは 仕事で いくつか の かいぎ が あり その スープマーケットに いく いよ てい です あなたは あ então あ vamos lá aqui a gente vai ver eu tá então eu palavra simples eu that means I também aqui eu あ よ あ た あ た めん も も し あ き た も し た め あ きょう スト ペ グラッジ あ あ あ eu é eu aqui ó aqui ó aqui ó eu também ok aqui o atache a gente viu mais um texto então também estou bem obrigado a dormir como um bebê para hoje tem algumas reuniões no trabalho trabalho e depois pretendo ir ao supermercado eu vou ser que ótimo que ótimo para hoje também tem um dia agitado no trabalho pretendo sair por volta das oito e meia tá então aqui mais ou menos isso daqui ó oito e meia mas está chovendo estou pensando em pegar o Uber para evitar ficar encharcado e você Maria que ótimo por hoje eu também tenho um busy dia at work eu planejarei a hora 8h30 mas é rain eu acho que eu vou tomar o Uber para evitar a gente soca oh isso palavra aqui é isso soca 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 é outra coisa ok soca Soak it, soak it, soak it, soak it, soak it, soak it, algo chum, genial, para hoy también tengo un día ajetreado en el trabajo, tengo planeado salir alrededor de las 8.30, pero estálo viendo, estoy pensando en tomar un Uber para evitar mojar, ojarme y todo, María, c'est genial, para hoy también tengo una jornada bien replida al trabajo, tengo mi intención de partir sobre las 8, pero no es muy好, Eu só vi os números e não me esqueci. Eu só vi os números e não me esqueci. Eu só vi os números e não me esqueci. Eu só vi os números e não me esqueci. A palavra que a gente vai ver é ocupado. Aqui eles falam de agitado. Agitado, ocupado, busy. Aqui busy é ocupado. Ali é arretrado. Agitado. Interessante a palavra. Agitado. Esqueci daqui. Preenchido. Comple. 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 Intense. Agora a gente vai também começar. Um pouquinho de conjunção. Então vamos ver a primeira. Conjunção são palavras que ajudam a conectar com outras palavras. Então vamos ver conjunções. Ok. Ela gosta de praia e montanhas. Essa palavra é fundamental para mim. É muito difícil. É muito difícil de pronunciar. Essa palavra é difícil. 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 Cão de velho é muito difícil. Cão de velho é muito difícil. É difícil. レベlaria. Então aqui é e. É difícil. And. E. 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 Ah, é igual. Seimos em português. E aqui é tô. E aqui é tô. Comece só essa nova jornada aqui de conjunções. Vamos fazer só mais um? Então, ela gosta de praia e montanhas. Ele é médico e professor. Ele é um médico e professor. Então, ele... Ele é... Ele é um médico e professor. 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 Ela, 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 ela é médica e professor. Ela, ela é médica e professor, ele é me dançãs e professor. O meio médico e professor. Agora minha cabeça já está Eu já estou exausto Cansado É médico e professora Karua Isha de Kyojiu desu Kyojiu desu Obrigado Ok Então aqui vai entrar particular Ele não usa o to? Por que não? Usa de? Não é claro aí Karua Isha de Kyojiu desu Isha Isha de Kyojiu desu Não, mas não é isso É aqui Então É isso Minha gente Obrigado por hoje Obrigado por seguir o jornal Para me suportar E você sabe como Para gostar de esse vídeo E again Eu estou muito desculpando Se não se veja Mas Você sabe Eu estou usando os pyjamas Se você é confortável É o que é importante Então Keep in the track And See the previous video Video And I see the next video So Thank you guys And Yeah I will show A beautiful Thursday And I see the next video Valeu Tchau tchau Pessoal Tchau tchau